Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, começando mais um vlog. Esse vlog foi gravado no dia 12 de abril, na parte da manhã, então comecei registrando aí minhas primeiras horas no dia, né? O que eu costumo fazer? Eu costumo sentar aí nesse cantinho, a lua sempre senta do meu lado e eu tomo o meu cafezinho, já agradecendo a Deus por mais um dia, por todas as coisas que a gente tem, por aquilo que somos. E eu também tinha que dar uma boa organizada na casa hoje, porque no dia seguinte eu faria a cirurgia de retirada na vesícula. Então eu tinha que dar uma organizada aí, porque uma e meia eu teria que ir lá no hospital para fazer a consulta com o anestesista, tem que fazer um dia antes. Então eu quis dar uma organizada na casa, sem muita ansiedade, fazendo aquilo que era prioridade para mim, deixando as coisas mais organizadas. Porque no dia seguinte, que seria a quarta-feira, dia 13, eu não ia ter muito tempo de fazer nada. Eu não pararia em casa na parte da manhã, tinha muitas coisas para resolver antes de fazer a minha cirurgia, tá? Resolver na rua. Então, eu já quis dar uma boa adiantada aí, eu lavei a varanda, tô puxando a água aí com o sequito mesmo, como se fosse um rodo, que ele já vai limpando, já vai puxando a água e vai ficando bem bom. E eu queria deixar limpinho, porque eu tenho muita roupa para pôr no varal. Gente, vocês têm noção, o tanto de roupa que eu coloquei dentro dessa lave-seca para poder lavar. Mas a hora que eu for colocar no varal, vocês vão entender, eu tive que encher duas vezes a minha bacia de roupa para poder pôr no varal. E vocês sabem que eu tenho todo um jeitinho de pôr roupa no varal, né? Eu vou separando as camisetas, já deixando elas esticadinhas aí, ó, minhas cadeiras estavam ocupadas, então eu coloquei na mesa mesmo. Então, quando eu pego a camiseta, eu já dou essa sacudida, já vou deixando esticadinha e vou pendurando o que é de colocar na corda, eu já vou pendurando na corda. E depois eu volto para pendurar as camisetas, porque aí eu acho mais fácil. Porque aí eu não tenho mais que mexer com o varal, então é só pegar elas e ir colocando no cabide e pendurando lá, igual eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar daqui a pouco. Terminando de pôr toda a roupa no varal, eu fui lá para o quarto, né, que ele tá de home office, e fui trocar essas roupas aí de cama, porque no sábado uma amiga minha vai vir aqui ficar comigo, ela vem me visitar, sábado e domingo, então eu já tirei aí os lençóis, depois eu coloquei lençóis limpo, mas eu não gravei, achei que tava gravando, mas eu não gravei. Então eu já deixei isso resolvido, porque depois da cirurgia eu não vou poder mexer com essas coisas. E é muita coisa para a gente ficar pedindo as pessoas para fazerem, né? Então eu vou mostrar daqui a pouco, né? Depois eu comecei a aspirar debaixo da minha cama, por isso que eu tô usando esse aspirador aí tradicional, porque eu quero evitar ficar arrastando muito ela, tá? Geralmente eu arrasto um pouquinho ali perto da cabeceira e apenas ali, e o resto eu consigo aspirar, passar o sequito, pra mim é mais fácil, é menos esforço do que arrastar. A minha cama é muito pesada, porque o meu colchão ele é ortopédico, tá gente? Eu achava que era semi-ortopédico, mas me parece que ele é ortopédico, então fica muito pesado pra gente ficar arrastando, e muito pesado também pra própria estrutura da cama, né? E aí Tchau. 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 Bom, como a gente almoça cedo, né, depois do almoço, eu ainda dei aquela descansadinha, né, que eu adoro. E, na verdade, eu fiquei, foi lendo um livro, tá? Então, eu comecei a ler o meu livrinho lá, continuar, na verdade, minha leitura. E foi isso. Foi isso até aqui, né? Depois que eu cheguei do anestesista lá, da consulta, que foi tudo bem, eu passei no mercado pra comprar umas coisinhas que estavam faltando. E depois eu fui buscar uma caixa da Natura, que tinha chegado uns produtos, né? E aí eu gravei um pouquinho aqui do condomínio pra vocês, alternando entre o preto e branco e o colorido. E eu achei que ficou bem legal pra finalizar esse vlog pra vocês. Último vlog que eu fiz pra vocês, tendo vesícula dentro de mim, se Deus quiser. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui, já agradecendo por mais esse dia, agradecendo pelo carinho de vocês, pelas orações, por toda palavra de conforto e de carinho mesmo que eu recebi de todos vocês, tá? E mesmo aqueles que mandaram boas vibrações, que não tem como comentar, não sabe comentar, ou não tem tempo pra comentar, mesmo assim, eu recebi e agradeço muito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, tchau, tchau.